Fala galera, botando aqui uma comidinha pra essa poicada de fora, né? Essa leituadazinha aqui pequena, essa leituada grande Já botemos lavagem aqui pra eles, né? Porque eu e o Laticino, como não tem soro, né? Tava ruim de pegar soro Aí nós tivemos que botar isso, lavagem Aí, como tinha pouco soro aqui ainda, né? Nós dividimos aí, né? Botemos aqui, botemos aqui Primeiro botemos lavagem, depois botemos soro Aí botemos lavagem pros poucos grandão, né? Botemos soro ali assim, aqui E aqui agora tem pouco porco, né galera? Não tem muito porco como tinha antes, não Porque os porcos que tinha aqui Como era porco de abate, que tava tudo preso Meu pai já se levou lá pra onde a minha avó Tá morando agora na chácara lá Que eles tão fazendo o chiqueiro lá, né? Ele mais o irmão da minha mãe e meu avô Aí vai levar essa poicada pra lá, lá pro final do ano Aí vai ficar bom Aí tamo aqui na luta, né? Por enquanto Não leva elas pra lá Eu tô aqui na luta aqui Eu, meu padrático, meu padrático trabalho, né? Vendendo leite E eu fico olhando na poicada aqui Aí tá assim, galera Correria aqui tá grande Essa poica ali tava presa Já saiu do chiqueiro Aquela colar Despertinha a bicha Aí ela sai, mas não come nada É que os porcos deixam ela comer, né? As galinhadas Aqui é a leituadazinha pequena A leituada grande, né? As poicas grandes aí Tinha mais poicas grandes aqui Mas antes de eu fazer o vídeo Elas saíram pro rumo da colar Aí, galera As porcas não deixam ela encostar A porca já começou a dar uma carreira nela Aqui tá o balde, né? Aqui eu tô botando soro pra poicada aqui Minha bota aqui E aí E aí E aí E aí , aí E daqui a um dia, galera Meu padrão tá trazendo uns porcos aí pra abate, né Daqui a um dia ele tá trazendo aí Que, assim, galera Ele não tá tendo, assim, muito porco assim pra abate Que nem ele tinha antes, não, tá vendo? Aquelas poicadas que a galera quer Daqueles quilinhos Ele não tá tendo, não Ainda vai trazer aí Aí tamo aí, galera Como eu falei na correria, né Daquele jeito Não pode parar, né Quem mora na roça que cria porco sabe como é, né Ração tá cara, galera Ração tá cara Tem muita gente que não tá aguentando mais criar porco Por causa que a ração tá cara E aqui no Laticínio o soro tá difícil pra pegar Como eu falei pra vocês Hoje nós não achamos soro Tivemos que botar o soro aqui, né Do que tem aqui O restinho de soro que tinha aqui E tivemos que juntar uma lavagem Pra trazer pra eles também Pra poder ver aí se Matar a fome deles aí, né Aí tinha até uns pão, né Que nós trouxemos aí Uns pão aí que não prestam De padaria A gente bota no saco aí Só joga em cima Do carro, né E traz Aí só mistura com soro Farrar aquela gororoba E joga pra poicada Poicada gosta demais, mim Mas como assim, Wesley Tem muita gente que já tá deixando de criar porco Por causa que a ração tá cara Galera, a ração tá cara Vocês sabem que o combustível já aumentou, né E tem porco aí que a galera quer vender caro, né Galera não tá querendo vender porco mais barato Quer comprar barato Mas vender barato eles não querem Entendendo como é Aí também a ração tá cara Como eu tô falando pra vocês Vou falar de novo, né Pra quem não entendeu A ração tá cara Aí as coisas tá subindo, subindo, subindo Mais adiante, né Aí pra você gastar Criar muito porco E não ter dinheiro Pra segurar os porcos na comida Só dá isso aí Mas nós aqui não paremos ainda não Graças a Deus de criar porco Caso que nós tá comprando as coisas pra fazer, né A ração Os ingredientes pra fazer a ração Mas se não, meu Deus do céu Aí a gente compra A gente pega um sorrinho lá de cima, né Que é de graça Mas só hoje que não teve mesmo Porque às vezes tá difícil De pegar a celular lá de cima, tá entendendo Mas nós estamos aí, galera Na correria aí Fazendo a raçãozinha, né Comprando os ingredientes, fazendo Tá entendendo E o que compensa mais É você comprar o ingrediente, tá entendendo Pra fazer os ingredientes Pra fazer tudinho Como a soja Como o milho Como o núcleo Como o sal do gado Que a gente usa o sal do gado também, né Aquele sal que a gente bota pro gado Compre tudinho Pode fazer a ração em casa Na forrageira aí Torrando o milho, né Quebrando o milho Triturando, quer dizer Na forrageira, quer dizer E torrando a soja no fogo aí Pode misturar essa bagaça tudinho aí Que você faz a ração Melhor que você tá comprando a ração cara aí Tá entendendo Ele não tá compensando Ele tá comprando ração cara O melhor é fazer O milho, galera Já subiu pra 180 180 não, perdoa Pra 80 conto Milho subiu pra 80 conto Deve que já subiu pra 100 Entendeu? Mas 80 o milho já tá faz um tempo Que antes era 50, né Mais barato Nem galinha tá compensando criar Nós aqui Querem vender tudo Caso comida tá cara Entendeu? As coisas subiam, galera Não tá brincadeira Não tá Brincadeira mais Tem muita gente que fala Ah Vocês criam porca aí demais Não é reclamar da vida, galera Não é reclamar da vida É que as coisas tá muito caras As coisas tá caras, né Quer dizer que nós criamos porca aqui demais Que nós temos dinheiro pra comprar nada não Tá entendendo? Não quer dizer isso não Como eu tô dizendo pra vocês Como eu falei A gente compra os ingredientes Pra fazer ração em casa Tá entendendo? Mas as coisas tá difícil Tá difícil Tá entendendo? E vai continuar mais difícil ainda Com essas coisas caras aí Se não abaixar Vai ficar mais difícil ainda Tá entendendo? Que até o preço dos porcos Tem gente que tá botando de outro preço Outro tá botando de outro Aí a galera não tá querendo vender mais porco barato, né? Até um leitãozinho tá caro Aí aonde é que nós vamos parar mesmo? Me diz aí Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Compensa Não compensa Você querer criar porco Não tem dinheiro pra Comprar as coisas pra dar pros porcos Entendeu? Tem dinheiro pra segurar Muito porco Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal O vídeo só foi mostrando essas galinhadas aqui na grama Mostrando essa poicada aqui no soro, né? Ainda tem muita coisa pra não fazer Então o vídeo foi só esse Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreva Quem não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele likezão Tamo junto E... É nóis Eu ia mostrar os porcos do chiqueiro, né? As outras poicadas Mas... Como eu falei Ainda tem muita coisa pra fazer E... O vídeo é só até aqui mesmo Então se gostaram de verdade mesmo Deixa o like Se inscreva Quem não é inscrito E quem é inscrito Deixa o like E comenta pro Brasil inteiro Se inscrever E ajudar no crescimento do canal Esse foi o vídeo Tamo junto Deus abençoe cada um de vocês E foi rapaziada